Paz amados, você sabia que o Éden era completamente bom, mas não completamente seguro? Pois bem, por melhor que fosse o Éden original, era vulnerável ao mal, ao engano e até a morte. Isso se torna óbvio quando considerarmos que Satanás habitou o corpo de uma serpente comum e trouxe a morte para o jardim imaculado. Em Apocalipse 21, João toma o cuidado de nos assegurar que isso não acontecerá no jardim maior por vir. Será totalmente seguro. Veja, nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. E esse foi o vídeo, amados. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu gostei, se inscrevam no canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações. Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo.